Você quer ou não quer fazer parte desse mundo novo que tá aí? Ou será que você ainda nem percebeu que existe um mundo novo? O mundo das comunidades online, dos blogs, dos cybercafés, dos sites de busca de notícias, dos torpedos... Você sabe do que eu tô falando? Eu tô falando dos diferentes meios de comunicação que existem hoje Pra você se manter informado, atualizado, em sintonia com o que existe de mais novo As fronteiras estão caindo Com a tecnologia, aos poucos formou-se uma grande rede mundial E hoje não só a informação circula livremente por toda parte Mas também bens, produtos e serviços Qualquer um pode ter acesso a esse mundo e enxergar nele novas oportunidades E sabe qual é o nome disso? Globalização A gente saiu do bairro e caiu no mundo